Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia. E eu já quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Que talvez hoje esteja pagando um preço. Por ter recebido um direcionamento da parte de Deus e não ter seguido. Porque quando nós recebemos um direcionamento da parte de Deus, é porque Ele quer nos conduzir até o milagre, até a mudança, até aquilo que Ele tem para a nossa história. Porém, seguir um direcionamento do Senhor não é coisa fácil. Por vezes vai exigir renúncia, vai exigir deixar o nosso eu de lado, o nosso orgulho. E por quantas vezes nós, por não nos posicionarmos da maneira certa, nós deixamos de seguir algo que Deus tem nos instruído. E de repente nós olhamos ao nosso redor e vemos que aquilo que nós queríamos que acontecesse não está acontecendo. Que a mudança que nós tanto esperamos não está chegando. E nós entendemos que é exatamente porque não houve uma atitude da nossa parte diante daquela situação. A Bíblia nos diz que um certo dia uma mulher viúva estava com uma dívida a ser paga. Porém, não tendo com o que pagar. A Bíblia nos diz que ela foi até o profeta chamado Eliseu. E quando ela anunciou a sua história para ele, ele perguntou, me diga o que é que tem em casa. Ela disse, a tua serva não tem outra coisa, senão uma botija de azeite. Ele ordenou que ela saísse daquele lugar e fosse pedir vasos emprestados, porque Deus iria multiplicar o azeite na sua casa. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela recebeu aquele direcionamento e ela foi obedecer a ordem que Deus havia lhe dado. Ela buscou vasos vazios para ela, porque sabia que através da obediência, Deus iria operar o milagre dentro do seu lar. Olha só, quando aquela mulher decidiu obedecer o direcionamento que ela estava recebendo de Deus, ela estava dando um passo para alcançar o impossível na sua história. Com certeza para aquela mulher sair batendo de porta em porta, pedindo vasos vazios emprestados aos seus vizinhos. Não era coisa fácil, não. Isso exigia renúncia, isso exigia esmagar o seu eu, isso exigia esmagar a sua própria vontade. Mas ela enxergou naquele direcionamento algo maior da parte de Deus para a vida dela. E a Bíblia diz que aquela mulher conseguiu os vasos vazios. E de repente, quando ela fecha a porta da sua casa e ela começa a derramar o azeite sobre os vasos, o azeite começa a multiplicar. E quando o azeite multiplica, ela tem com que pagar a sua dívida e ainda pode viver do resto com o seu filho. Olha só o que é que Deus manda te dizer. Por muitas vezes, você não tem alcançado aquilo que Deus tem para a tua vida, porque tem faltado um direcionamento na tua história. Porque você tem recebido, mas você não tem seguido. Você tem entendido, mas você não tem obedecido. Deus manda te dizer. É tempo de renunciar. É tempo de esmagar o teu eu. É tempo de lançar fora a tua vontade. E obedecer aquilo que Deus tem te ordenado. Se é preciso você se levantar e se posicionar, se posicione. Se é preciso você dizer não, diga não. Se é preciso você tomar um posicionamento de fé nas circunstâncias que você se encontra, então tome, porque Deus é aquele que honra. Aquela mulher, ela só teve que fazer uma coisa. Obedecer o direcionamento que ela recebeu. Ela só teve que fazer uma coisa. Buscar vasos vazios para si. Quem multiplicou o azeite não foi a viúva. Quem multiplicou o azeite foi o Senhor. Quem multiplicou o azeite não foi o profeta. Quem multiplicou o azeite foi Deus. Olha só o que o Senhor manda te dizer. Por vezes você não tem se posicionado, porque você não tem entendido o que Deus quer fazer. Imagina se aquela mulher começasse a se perguntar. Por que os vasos tem que ser vazios? Por que os vasos tem que ser muitos? Por que? Por que? E por que se ela começasse a se perguntar, talvez ela tivesse parado no tempo e não tivesse alcançado o seu milagre? O problema é que muitas vezes você quer questionar com Deus. Você quer perguntar o porquê e o praquê de todas as coisas. E Deus manda te dizer, apenas obedeça. Porque quem multiplica é Ele. Quem entra com providência é Ele. Quem restaura casamento é Ele. Quem entra com aquilo que você necessita é Ele. Então não tenta entender o agir de Deus na tua história. Não, apenas obedeça. Se Ele te direcionou para fazer algo, levanta e faça. Porque assim como aquela mulher, ao obedecer o direcionamento que ela recebeu de Deus, ela alcançou o seu milagre, pagou a sua dívida e ainda viveu com seus filhos do restante do azeite, Deus manda te dizer, vai ter sobrenatural na tua casa também. Vai ter milagre na tua história também. Vai ter mudança dentro da tua vida também. Porque a partir do momento que você se levantar e obedecer o direcionamento que Deus tem lhe dado, você vai ver o azeite multiplicando. Você vai ver o casamento sendo restaurado. Você vai ver as tuas finanças tomando um rumo diferente. Você vai ver a providência de Deus chegando dentro do teu lar. O que você tem que fazer diante desta situação é obedecer. E ainda que você não entenda, mantenha a tua fé no Senhor, porque Ele sabe o que faz. Apenas obedeça. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Faça aquilo que o Espírito Santo há muito tempo vem direcionando você. e você vai ver as coisas mudando. É preciso tomar posicionamento diante do impossível. É preciso usar fé para que o milagre venha a acontecer. Mas assim como aquela mulher saiu vitoriosa dessa situação, se prepare. Você também vai sair daí cantando o hino da vitória. É tempo de seguir o direcionamento que Deus tem lhe dado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique na paz de Cristo. Amém? Amém.